Cara, o nível de agonia que me deu ver a Paula atrapalhando todo mundo nessa prova foi surpreendente, cara. A Paula literalmente atrapalhou o Gabriel Santana, o Bruno Gaga e a Amanda, véi. Meu Deus, vamos pra mais um vídeo, cara. Era algo tão simples. Monta um quebra-cabeça simples, cara. Eu já tinha batido o olho nesse quebra-cabeça e falei, cara, isso aqui não demora mais de 50 segundos pra ser feito, mano. Mas é um querendo apitar em cima do outro que acaba atrapalhando toda a resenha. Parece que é por causa disso que a Globo deixou quatro pessoas acorrentadas. Se liga nessa. Interação. Isso aqui tá aqui, ó. Nossa, olha isso aqui. Isso aqui tá aqui, ó. Meu Deus. Aí vai a Amanda e foi rígida. Ela pega um cubo. Não dá, véi. Cadê um branco? Me dá esse branco. Esse branco. Aqui. Isso. Aqui. Aqui. Olha o erro. Olha o erro, cara, Paula. Bora, vai. A linha vermelha aqui, ó. Agora é só encaixar essas peças aqui. A linha vermelha é pra estar desse lado, mano. Tem que ficar nessa linha aqui, ó. Tá vendo que tem uma linha? Aí, ó. Então isso aqui vem pra cá. Você é pra lá, entendeu? Agora você percebeu. Nossa senhora. A Paula tava estragando o jogo de todo mundo, cara. Na moral. Se fosse eu, eu falava pra Paula. Um minutinho, na moral mesmo. Para. Para de atrapalhar, porque você tá atrapalhando, minha filha. Deixa aqui quem sabe montar um quebra-cabeça. Simples, meu irmão. Deixa a gente fazer. Porque, pelo amor, cara. Ela pegava um monte de peça aleatória, jogava e achava que tava ajudando. Nossa senhora, mano. Me deu agonia assistir isso aqui, velho. Me deu gatilho. Não é possível, mano. Um negócio tão simples. Mas eu acho que se fosse o Gabriel Santana e a Amanda, pô, rapidinho eram feitos essa resenha, cara. Isso aqui era pra ser montado rapidinho. Mas a Paula, jogando um monte de cubo ali, aleatório, falando aqui, 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 isso, é aqui, isso, é aqui, isso, hein. Não dá, velho. Ô, meu Deus do céu. O que vocês acham, gente? Vocês viram? Vocês tão vendo a prova, cara? Eu quero ver como é que vai sair o Gustavo e a quem, hein? Voltamos mais tarde com mais vídeo. É nóis.